Mais uma vez aqui no município de São Paulo, do Potengi, nós estamos aqui ao lado do prefeito constitucional Pacelli. Pacelli que está aqui ao nosso lado. Primeiro, queria registrar, prefeito, a nossa satisfação de estar aqui e falar um pouco sobre algumas ações da administração pública. Como você comenta de forma resumida, claro, vamos começar por saúde e educação. São dois pilares muito importantes. Como você comenta, prefeito, justamente essa prestação de serviços à população de São Paulo, do Potengi, nessas duas áreas. Nós iniciamos o nosso ano, nosso período legislativo, em janeiro de 2021. E entramos aqui no município, foi uma educação destruída, uma saúde doente, uma estrutura terrível. E fizemos o planejamento, reunimos equipes e hoje nós temos a educação sua premiada, uma saúde reconhecida. E se você fizer uma pesquisa sobre os diversos setores da nossa administração, ela hoje é bem reconhecida. Enfim, todas essas atividades hoje trabalham numa uniformidade só com o município, tanto que os institutos que precisam, mostram aí uma administração que passa de uma aprovação e passa dos 80%. Prefeito, você falou aí sobre aprovação e no tocante aos parlamentares. Agora eu estou me referindo a deputados estaduais, federais, com relação a São Paulo do Potengi. Estes são realmente verdadeiros parceiros, existe essa sintonia entre poderes aqui, entre gestões também, entre governo federal, governo estadual, prefeitura municipal, para trazer mais benefícios aqui para o município? Na campanha passada eu reuni a nossa base parlamentares municipais, são nove, para os 11 nós temos nove. E nós fizemos uma divisão de vários parlamentares no âmbito federal. Então nós fizemos aqui, na nossa conjuntura, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto mais votado. Então isso aí, todos eles contribuem de forma satisfatória em termos de emendas para o nosso município. O nosso senador, e foi o Rogério, que nós apoiamos, que foi o ano de apenas um, teve 58% dos votos do município, em torno de um dobro do seu concorrente, e também nos ajuda. E nós temos também hoje uma força muito forte, também, do senador Estes Valeti. Então a gente pode dizer que no âmbito federal, nós tivemos uma parceria com quatro parlamentares federais e dois senadores, que nos apoiam diretamente com a emenda, Gonçalves também foi bem votado, deputado Gonçalves. Então juntas-se a Girão, juntas-se a Bendes e juntas e a Paulino Ferro, nós tivemos uma letra de quatro federais e dois senadores que nos apoiam diretamente. Estadual, nós tivemos vários deputados federais, também dividimos muitos, meus deputados foram muito. Eu apoiei diretamente, porque a Vale teve mais de três mil votos. E os outros também foram bem votados, os outros nos apoiam muito também, com as emendas impositivas dos estados, que é o deputado Baldo, Tomba, Oronel Azevedo, Reginaldo, todos esses deputados, incluindo Gustavo, que foi o mais votado dele. Eri Vaneide também, nos ajuda também, emendas parlamentares. Ovo também, e Mineiro não era da nossa base, mas era o PT local mesmo, a gente não apoiou a governadora no pleito passado, inclusive o nosso governador foi o mais votado do município, foi Fábio Dantas, mas Mineiro, você do PT, e o PT local também hoje é uma base de apoio nossa. No âmbito municipal, prefeito, como é que está o relacionamento com a Câmara? Existe também essa sintonia, como você comenta, com os poderes autônomos, mas são harmônicos? Sempre, sempre teve uma harmonia muito forte entre o Poder Executivo e o Legislativo e o São Paulo Rodrigo. Pelo menos na nossa gestão, nunca teve problema nenhum, é uma parceria grande, só faz beneficiar esse centrosamento direto de município e parlamento municipal. Na base, são um posto de nove vereadores, mas dos onze, geralmente, as matérias é por unanimidade. Muito bem. 31 de dezembro, encerra a gestão, está no quarto ano já de mandato. Então, claro, que com a consciência e o dever cumprido, já desde já, sua mensagem de modo especial aqui, através do Porto da Empresa, esse povo maravilhoso de São Paulo, do Porto de Gênesis. O povo de São Paulo é um povo guerreiro, um povo empreendedor. Nós somos uma cidade que nós estamos a 5,5 km do ambiente, a gente dizia 4, nós estamos a 20 km da 2,2 km. Nós não temos riquezas naturais nem riquezas turistas, olha, tem um povo empreendedor. É uma cidade de Paulo, onde a gente atrai investidores, nós temos um programa super em prato, hoje é o Paulo Desenvolvimento da região Porto de Gênesis. E esse distrito empresarial, hoje a gente está atraindo, eu, por sinal, estou indo para a reunião agora, para receber a visita na próxima semana, de um grande grupo nordestino, e vai fazer parte do nosso município, através do empreendedorismo, e vem trazendo uma indústria do seu setor de implementos sódo-viários para a cidade, para o município de São Paulo, para o Porto de Gênesis.